Vamos trabalhar, Lígia? Vamos falar o pastor Mussolini, pastor Mussolini da Universal dentro do nosso programa. Pastor, vem de lá, meu irmão. Como vai, Bareta? Deus abençoe você. Eu estou mais uma vez aqui e nós temos estado todas as quintas-feiras com o objetivo de ajudar você que está com o filho perdido no vício, com o marido perdido no vício, ou talvez você está perdido, você entrou por esse caminho do vício e hoje você já perdeu tudo, só está faltando perder a vida. Nós temos realizado todos os domingos, às três horas da tarde, um tratamento que tem ajudado as pessoas. Ao contrário do que se ouve aí fora, que dizem que o vício é uma via de mão única, as pessoas que têm participado desse tratamento têm sido ajudadas e têm encontrado a cura. E se você está sofrendo, você também pode encontrar. Você vai acompanhar agora o testemunho de uma pessoa que participando desse tratamento foi curada do vício. Acompanhe. Qual o seu nome? Jefferson. E aí, você usava o quê? Crack, maconha, álcool. Fui morador de rua, já roubei já um bocado de coisa, já só não fui traficar e outras coisas por aí, mas o resto já passei até pela morte também e graças a Deus o diabo não tocou na minha vida, não. Você ficou no vício quanto tempo? Dos meus 13 anos para cá, até 22 anos. Você está curado dos vícios tem quanto tempo? É fazer, é completar nove meses. Não tem mais vontade, desejo, nada? Tem não, vontade nenhuma. Qual o seu nome? Meu nome é Douglas. Você perdeu o quê para as drogas? Eu fui preso, fiquei uma semana preso no assalto que eu fiz e eu cheguei numa situação tão degradante que minha mãe acabou me mandando embora de casa, por causa que eu estava afundado no crack, mas aí graças a Deus que eu vim nesses dois domingos, minha mãe me aceitou de volta e eu consegui um emprego, estou trabalhando e estou limpo, com a mente limpa, não tenho mais vontade de usar droga. Sumiu a vontade? Sumiu a vontade. Pagou quanto? Nada. O nome? Jackson Pereira e Santana. Você tinha visto do quê? Cocaína. Quanto tempo? Olha, eu comecei a usar em 2012. 2012. Perdi o emprego, perdi tudo. Estava começando a perder minha esposa também. Eu tinha recaídas, depois de cinco meses eu tinha recaídas e até eu chegar a acreditar que não existia mais saída para a minha vida. Você está vindo aqui e está curado há quanto tempo? Eu estou há uma semana. De domingo para cá, sumiu a vontade? Sumiu. Eu entrei dentro de uma boca fechada, passar para a minha casa, chegando no culto, aí eu queria vomitar. Eu senti um fedor subindo da terra. E a vontade da cocaína acabou? A vontade da cocaína acabou. Está curado? Estou curado. De chegar até esse tratamento. Por isso, nesse domingo agora, você vai tomar uma fotografia dessa pessoa viciada. Ou se você é a pessoa viciada, você vai vir pessoalmente participar desse tratamento. E eu tenho certeza que aqui você vai ver que o vício tem cura. Nós vamos entrar em oração agora? Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite esta pessoa que acompanha esta oração. Que o Senhor alcance com o seu poder o filho dela, meu Deus, o marido dela, o familiar, meu Deus, o ente querido dela, que ela ama tanto. Mas parece, meu Pai, que ela está de mãos atadas, porque ela está vendo esta pessoa se destruir e não pode fazer nada. Tudo que ela tentou fazer para ajudar não resolveu. Meu Deus, consagre esta água, que quando ela beber desta água, ela receba forças para estar nesse tratamento. E aqui, meu Pai, ela possa encontrar a ajuda certa, a ajuda do Senhor, a ajuda que vai mudar e colocar um ponto final nesse sofrimento. Eu te peço e te agradeço. Amém. Beba do seu copo com água com fé. Neste domingo agora, às três horas da tarde, você é o meu convidado. Eu tenho certeza de uma coisa. Aqui nesse tratamento, você vai encontrar a cura para esse vício. Você vai encontrar a saída que você tanto espera, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até domingo. Um abraço a todos os pastores, meu amigo pastor Mussolini, e a todos que fazem o Universal, e a todas as igrejas evangélicas e católicas no meu estado. Obrigado a todos pela grande audiência.